Olá, gente! Meu nome é Andresa. Hoje eu vou estar vendo com vocês a disciplina de matemática para o primeiro ano no ensino fundamental. Essa é a nossa terceira aula. Hoje a gente vai dar sequência nos numerais. Beleza? A aula passada eu dei início vendo com vocês o numeral zero e o numeral um. Então hoje a gente vai rever isso e a gente vai dar sequência para vocês ficarem sabendo tudo direitinho, todos os numerais. Beleza? Então hoje a gente vai dar sequência em numerais. Vamos ver rapidinho os numerais. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então esses numerais são os que a gente vai estar vendo hoje. A aula passada eu falei que zero, sozinho assim, ele sozinho, não quer dizer nada. Tipo assim, eu tenho zero balas. Então quer dizer que eu não tenho, que eu tenho nenhuma bala, na verdade. Então, pronto. Então vamos agora ver tudo de um direito. Mas, pera, para iniciar tudo, pera, ela ficou muito mais animada. Vamos ver agora um vídeo sobre o numeral de um a nove. Veja um vídeo aí agora. Um sol brilha no céu. Um, dois gatos sobem na água. Dois, três vacas andam no pasto. Três, quatro peixes nadam na água. Quatro, cinco pumbas voam no horizonte. Cinco, seis crianças brincam na areia. Seis, sete flores crescem no vaso. Sete, oito galos ciscam no chão. Oito, nove borboletas voam no ar. Nove, dez abelhas fazem mel. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Gostaram do vídeo? Ha! Eu também gostei. Agora vamos iniciar vendo o numeral 1. E cada numeral vai ter um poeminha ou alguma coisa descrevendo ele. Prestem bem atenção. Esse aqui é o número 1 que nós vimos na aula passada. Não foi isso? Lembra qual foi o poeminha que a gente viu? Minha mãe é só uma, como o sol é um sol. Quando você olha para o céu, quantos sols você vê? Você vê dez sols? Só existe um sol quando a gente olha para o céu, não é verdade? Então, quando você pensar assim, número 1, é só se lembrar do sol, beleza? Agora vamos para o número 2, ó. Uma meia barriguinha, um tracinho e outro tracinho. É assim que se faz o número 2. Então, tenho dois olhos para ver o mundo e dois ouvidos para ouvir tudo quanto é ruído. Então, nós temos dois olhos, um, dois. E nós temos dois ouvidos. Então, esse é um exemplo do número 2. Aqui, ó, um olho, dois olhos. Entendeu? Então, o número 2 pode ser representado por dois olhos. Sabia como é fácil? Então, primeiro foi o número 1, depois o número 2. Agora vem que número? O 3. Então, isso aqui é uma musiquinha que a gente cantava e que eu acho que vocês cantam também. O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Tá vendo essa musiquinha toda? Vocês conhecem? Então, ó quantas pontas tem o chapéu. Uma, duas, três. Então, o chapéu tem três pontas. Olha como é o número 3. O número 3, ele é formado por duas barriguinhas, ó. Uma barriguinha, duas barriguinhas. Tá vendo? Então, quando vocês verem esse número aqui, vocês já vão saber que é o número 3. Olha como é que é no dedo. Um, dois, três. Tá vendo? Então, primeiro o número 1. Depois o número 2. Depois o número 3. E agora vem o número 4. E esse aqui também é uma brincadeira. Não sei se vocês já brincaram. É bem assim, ó. Nós quatro. Eu com ela, eu sem ela. Nós por cima, nós por baixo. É aquela brincadeirinha de bater. Lembra que você brinca com seus amigos? Só que esse aqui é o exemplo. Aqui, por exemplo. Vamos contar. Aqui, quantos amiguinhos tem aqui brincando? Vamos ver. Ó, um, dois, três, quatro. Quatro. Igual aqui, ó. O número 4, ó. Tá vendo? É um trocinho aqui, outro trocinho aqui e outro aqui. Acabou. É assim que é o número 4. Entenderam? Então, um, dois, três, quatro. Agora vem o número 5. Pronto. Esse agora vocês vão me ajudar, tá bom? Todo mundo bota a mão assim. Do jeitinho que é a minha tá. Agora a gente vai ver. Dedo midinho. Seu vizinho. Pai de todos. Fura bolo e mata piolho. Pronto. É assim que a gente vê o número 5. É só estender uma mão toda assim, ó. A nossa mão tem cinco dedos. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, uma mão só tem cinco dedos. Então, é dedo midinho, espinho aqui, ó. Seu vizinho. Pai de todos. Fura bolo e mata piolho. Então, o número 5. É um tracinho assim, outro assim e um barriguinho. Então, ó. Dedo midinho. Seu vizinho. Pai de todos. Fura bolo e mata piolho. Tá vendo? Então, um, dois, três, quatro, cinco. Agora nós vamos para o número 6. Então. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, feijão inglês. Então, ó um feijão aqui delicioso que todos vocês gostam de comer. Com arroz que nós costumamos comer no nosso dia a dia, que inclusive é muito saudável. E é muito importante comer arroz e feijão. Pois bem. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, feijão inglês. Então, olha só como é o número 6. Esse aqui é uma barrinha fechada e uma curvinha. É quase uma pista de fórmula 1. Chegou. Entenderam agora? Então, esse aqui é o número 6. Beleza? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Então, depois do número 6, vem que número mesmo? Olha só, é verdade. Fim número 7. E agora nós vamos para outra mocequinha para mostrar o número 7. A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata. Ela tem uma só. Então, olha só a baratinha, tá vendo? E vamos contar as saias da barata que está mostrando aqui, hein? Uma saia, duas saias, três saias, quatro saias, cinco saias, seis saias, sete saias. Então, aqui está mostrando que a barata estava dizendo que tinha assim um montão de saias. Ó, veja só. Ela tinha uma saia só, danada. Então, aqui está o número 7. Olha como é o número 7. Muito fácil também de fazer. Um trocinho para cá e outro trocinho para cá. Tá vendo como o número 7 é simples e fácil de fazer? Vocês aprenderam mesmo o número 7. Vamos de novo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, para a gente fazer o número 7 com os nossos dedos, a gente bota uma mão toda, assim, bota aí. E levanta mais dois dedinhos com o meu de cá. Exatamente. É bem assim que é o número 7. Beleza? Então, depois desses sete dedinhos, qual é o próximo número? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vi o número 8. Vamos ver como é o número 8. Agora, vamos ver de uma maneira rapidinha e fácil de vocês lembrarem do número 8. Talvez eu possa lembrar-lhe. Com que número rima biscoito? Será que adivinhou? Sim, é o número 8. Prestem bem atenção. Então, a palavra biscoito. E o número 8. Biscoito, 8. No rima certinho. Pois é. Olha aqui. Esse aqui é um delicioso biscoito. Uma tortinha maravilhosa, recheada de chocolate. E esse aqui é o nosso querido número 8. Olha como é o número 8. É uma bolinha em cima e outra bolinha embaixo. Tá vendo? Então, toda vez que vocês verem um número assim, uma bolinha em cima e uma bolinha embaixo, vai ser o número 8. Aprenderam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, olha o 8 como é que é. Em uma mão você bota os cinco dedinhos e na outra mão você bota os três dedinhos. Juntando os dois, dá o número 8 certinho. Tá vendo? Pois é. Aí, depois do 8 vem o 9. Vamos ver como é o número 9? Esse aqui é o número 9. E também existe uma forma bem fácil de você lembrar do número 9. 9 meses para nascer um bebê. Mas que alegria! Veio ao mundo um novo ser para fazer muita folia. Um bebezinho para nascer quando a mãe está grávida, está com aquele barrigão gigante. Não tem? Ele normalmente nasce com 9 meses. Então, toda vez que você vê um bebezinho, ele levou 9 meses para nascer. Então, toda vez também que você vê uma mulher grávida, ela vai ficar 9 meses com o bebê dentro da barriga. Então, 9 meses. Em uma mão você bota o número 5, que são os cinco dedinhos. E na outra mão você bota mais quatro dedinhos. Tá vendo? É assim que é o número 9. Então, hoje a gente vai ver até o número 9. A gente começou com 0, que quer dizer nada. Quando ele está sozinho, na verdade. Aí depois a gente viu o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Vamos botar os dedinhos assim para ficar melhor. Então, 9 dedinhos nós temos aqui na minha mão. Na verdade, um dedinho de cada escondido. Vamos deixar ele escondido por enquanto. Na próxima aula, a gente vê o outro dedinho. Tá bom? Então, 9 números nós vimos hoje. Tá vendo que é fácil de aprender os numerais? Então, vamos rever agora os números que nós vimos hoje. Beleza? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses foram os números que nós vimos hoje. Agora, vamos fazer uma atividade bem rapidinha para ver se vocês realmente aprenderam a contar comigo. Tá bom? E outra coisa, na casa de vocês é muito importante também vocês contarem. E vamos aprender a contar no nosso dia a dia. Mas aqui agora eu quero que vocês contem comigo. Presta minha atenção. Conte quantos objetos contém em cada imagem. Então, aqui nós temos 3 imagens. 1 imagem, 2 imagens e 3 imagens. Tá vendo? Carrinhos, bonecas e pirulitos. Vamos contar quantos carrinhos nós temos nessa imagem. Tá bom? Vamos lá comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e isso 9. Então, na primeira imagem, quantos carrinhos nós temos? 9 carrinhos. Olha como é o número 9. Uma bolinha e uma perninha. Tá vendo? Ele parece com 6, só que de cabeça para baixo. Entenderam, entenderam? Agora, contem aí para mim e me digam quantas bonecas nós temos aqui. Eu vou botar o dedo e vocês me dizem. Quantas bonecas tem? Oh, exatamente. 4 bonecas, ó. 1, 2, 3, 4. 4 bonecas a gente tem aqui. Então, óleo de número 4. Tá vendo? Número 4, 7, não tá vendo? Então, primeiro, vem os carrinhos com 9 carrinhos. Agora, vem a segunda imagem com 4 bonecas. E os pirulitos? Quantos pirulitos nós temos aqui? Sendo que um pirulito desse aqui é meu, tá bom? É todo meu, igual de pirulito. Então, vamos contar? 1, 2, 3. Não é verdade? Então, aqui nessa imagem aqui, o total de pirulitos que nós temos é? 3 pirulitos. O meu, um céu e um do seu amiguinho. Tcharam! Então, ó o número 3 como é que é? 2 barriguinhas abertas, tá vendo? Ó, uma barriguinha e outra barriguinha. Tá vendo? Então, aqui nós temos 9 carrinhos, 4 bonecas e 3 pirulitos. Tcharam! Tá vendo que é muito fácil contar? Então, foi isso que nós vimos. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Nós hoje vimos o numeral de 0 a 9. Mas, com as imagens, a gente viu de 1 a 9. Certinho? Ó, as referências. O livro que eu utilizei pra preparar. Então, o livro que eu utilizei pra trabalhar foi a coleção do Eu Gosto Mais. Do livro de matemática do primeiro ano. Esse livro eu gostei demais pra trabalhar esse assunto. E as referências, aquelas imagenzinhas que eu botei do vídeo. Eu tirei tudo do Google Imagens. Então, quem quiser aquelas imagens, vai lá no Google Imagens. Tchau! Tchau!